Ah, mas se eu pegasse uma estrada Contestindo aquela praia pra sentir o mar Seria só eu e a irmã já Já estive naquela praia E me senti revigorado com o que vi por lá Vi o Monterrano naquele olhar lindo Observei ela observar sorrindo Como se o sol nunca fosse acabar eu vivo De janeiro a dezembro a relembrar seu brilho Se era minha rainha, seu rei quer reinar Eu quero viver o outro lado da vida Ainda é cedo, vem me acompanhar Antes que o tempo seja pouco por toda a vida A estrada da praia tá lá Eu quero viver o outro lado da vida Ainda é cedo, vem me acompanhar Antes que o tempo seja pouco por toda a vida A estrada da praia tá lá E o oceano do seu olhar lindo Observei você observar sorrindo Como se o sol nunca fosse acabar eu vivo De janeiro a dezembro a relembrar seu brilho Vem cá minha rainha, seu rei quer reinar Eu quero viver o outro lado da vida Ainda é cedo, vem me acompanhar Antes que o tempo seja pouco por toda a vida A estrada da praia tá lá Eu quero viver o outro lado da vida Ainda é cedo, vem me acompanhar Antes que o tempo seja pouco por toda a vida A estrada da praia tá lá Então vem que é só Hoje a garantia de viver a vida Quero passar todo o meu tempo Na esperança de que ainda Há diversas formas para melhorar a minha e a sua também E sempre além Pois tudo acaba em todo final Eu começo tudo isso diferente Quem lutar pra ser sempre alguém já é rei Todas as rainhas vão reinar também Eu quero viver o outro lado da vida Ainda é cedo, vem me acompanhar Antes que o tempo seja pouco por toda a vida A estrada da praia tá lá Eu quero viver o outro lado da vida Ainda é cedo, vem me acompanhar Antes que o tempo seja pouco por toda a vida A estrada da praia tá lá Eu quero viver o outro lado da vida Ainda é cedo, vem me acompanhar Antes que o tempo seja pouco por toda a vida A estrada da praia tá lá Ainda é cedo, vem me acompanhar Ainda é cedo, vem me acompanhar Faz logo a mala, o sol já vai raiar